Oi, meus amores, sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, como vocês estão, espero que estejam todos bem. Com a gente tá bem, graças a Deus, né? E hoje é sexta-feira, agora é 11h40 da manhã, tô começando mais um vídeo então com vocês. Se vocês for novos por aqui, né, tiver caindo de paraquedas, eu convido vocês a se inscrever aqui no nosso cantinho. Deixa bastante like, que o like de vocês é muito importante, comentário também. Compartilha o nosso canalzinho pra todo mundo, né, pra gente tá crescendo mais e mais aqui na plataforma. E ative o sininho das notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. E também, gente, tenta assistir também os anúncios, né, que os anúncios que nos ajudam, né? Os canaizinhos pequenos, tá recebendo aí todo mês do YouTube. E aí, hoje a gente não fez nada, meu marido só lavou mesmo o quintal. Aí ele foi comprar pão, né, que hoje também era dia dele receber o pagamento dele, foi comprar pão, já recebeu. Só ele é manozinha que tomou café, gente, eu não comi nada hoje, né? E aí, agora eu fui tomar banho, né, faz uns 30 minutos que eu acabei de tomar banho, a Manuzinha também, lavei meu cabelo, pentei o cabelinho da Manu, arrumei também a Mora, meu marido também tomou banho. A gente vai tá indo lá na lojinha, gente, lá no centro, que eu vou tá comprando uma rasteirinha pra mim e pra Manu, né? Aí de lá, nós vamos lá pra casa da minha sogra, que ele vai pagar as contas dele, né? Todo mês ele tem que tá indo lá pra poder pagar as contas, né? Que ele tem conta lá no mercadinho, né? Vocês que tão aí com a gente desde o começo sabem. Então ele compra as coisinhas lá, ele paga um mês, né? Tipo assim, gente, ele paga, aí compra umas coisinhas, aí paga no outro mês. E assim vai indo, né? Tudo que a gente precisa, aí a gente vai pegando lá também, tá? Então é isso, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Coloquei o shortinho da Manu, né? O shortinho novo, que você já vai ter visto, né? O vídeo anterior, que eu comprei o vestido, né? O shortinho pra Manu. E, gente, vocês acreditam que ela não quis colocar o short? Que ela não gostou do shortinho, vocês acreditam? Mas agora ela colocou assim, que é tão bonitinho, né, amor? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Aí é isso, gente. Aí nós vamos gravando então um pouco do nosso dia, tá bom? Mais um vídeo aí de rotina. Né, amor? Tudo que a gente for fazendo, a Mori tá ali, dá um oi, Mori. Oi, bom dia, pessoal. É isso aí, a rotina é essa. É. Vocês já sabem. Aí nós ia dar um jeito, minha marida ia dar um jeito de pintar o quintal hoje, né? Passar ali no chão. Mas é que a gente vai deixar só pra amanhã, né, amor? Só. Amanhã não sábado, aí se esse vídeo ficar longo, aí amanhã eu começo o outro também, que eu vou gravar um pouquinho pra vocês, né? Aí o banheiro vai tá pintando só na semana que vem, na segunda-feira ou na terça, não sei. Só que aí eu vou gravando pra vocês. E é isso, então. Então, meus amores, eu vim mostrar pra vocês, ó, o lookinho da Manu. Ela colocou a blusinha que a avó dela deu, ó, da Minnie. Aí eu coloquei o shortinho novo nela. Gente, eu gosto desse short, por quê? Porque não é tão curtinho, né? Eu gosto de roupinha assim, ó, né? Shortinho curtinho é bonitinho também, mas eu prefiro mais assim, ó, compridinho. Mas, enfim, ó, aí tá aqui, ó, arrumei o cabelinho dela. Né, Manu? Aí a Mora também tá arrumadinha, mostra a Mourinha também. Ó, duas princesinhas danadas. Então, nós já vamos. Meu marido já fechou a porta aqui, agora ele vai lá tirar o carro. Os nenêzinhos estão tomando sol, meu marido já foi lá comprar raçãozinha pra eles. Muitas inscritas, né, estão com dúvida, gente. Toda vez que a gente sai pra casa da minha sogra, por exemplo, se a gente passa três dias, a gente sempre vem aqui pra poder dar comida pra eles, tá? Não todo dia. Mas a gente vem e deixa bastante ração. E eu já falei pra vocês, igual o Bob. O Bob não gosta muito de ração, não. Aí, meu marido colocou, gente, um monte de ração nessa vasilha aqui, ó. Cês acreditam? O Bob comeu um pouquinho. O Pitoco comeu também bastante. E a galinha, gente, tá acabando aqui com a ração. Cês acreditam num trem desse? Olha isso, gente. Tá acabando com a ração? Né, menina? Arteira. Aí o Pitoco tá ali, gente, ó, bebendo a agulha dele. Porque a água eu gosto de trocar todo dia, né? Aí ele tá ali bebendo a agulha fresquinha. Muitas pessoas, né, vêm falar, né, amor? Gente, nós cuidamos dos cachorros do mesmo jeito. O carinho é o mesmo. Só que aí a mora fica dentro de casa, gente. Os cachorros não entram dentro de casa. Assim, pra deitar no sofá. Não, né? De vez em quando eles entram na cozinha, né, amor? Na sala. Mas aí tem que ficar de olho. Por quê? Eles arribam, gente, a perninha e mijam nas coisas. Eles são assim. E a mora quer falar aqui, mas nem vale a pena, né? Mas ele vai falar. É, tipo assim, mas... Ela ia valer a pena, mas eu vou falar. Será se... Eu acho assim, é gente sem noção. Será se a pessoa quer comparar esse cachorro, aquele lá, com a mora? E sem contar que cachorro macho, em geral, no mundo inteiro... Mija a casa toda, né? ...de todo lugar. Não é possível que a pessoa quer comparar. Mas o cuidado... Gente, o cuidado é igual. O carinho é o mesmo, tá bom? Come também. Já comeram... Parece que tem arroz hoje. Não foi sobra, não. É. E tá ficando ração ali também, ó. Entendeu? Gente, comeram bastante ração. Ó, se a gente for pra minha sogra hoje e voltar amanhã, tudo bem. A gente deixa bastante comida. Mas se a gente passar três dias, vocês podem ter certeza que a gente volta aqui. Nem se for, né, amor? Só um dia pra poder botar bastante comida pra eles, ó. Pra vocês verem. Vocês que conseguem a gente, né? Desde o início. Eles são bem gordos. São bem cuidados. Cadê o Bob? Saiu? Não, eu vou estar aqui, ó. Achei que eu tinha saído. Que não vamos sair aí, ficar na rua. Nenê, nenê. Não, pra vocês verem a grossura da galinha, ó. Vocês estão vendo, né? Ó, o Bobinho, né, meu amor? E aqui é pra ser fome, hein? É bem de pi. Aí, ó. Ó a galinha, ó. Bem gordinha. Estão vendo? Mas, infelizmente, críticas sempre vão ter. Essas pessoas que não têm amor no coração só vem pra, né? Pra falar coisa com coisa, achando que vai deixar a gente triste, mas tá enganado. É assim mesmo, né? Só quem grava vídeo sabe, né? Sempre vai ter essas... É porque eu não vou... Pessoinhas, né? Pra poder... É porque não vai dar mais tempo, mas se... É assim, nós estamos um pouquinho apressados, mas eu ia mostrar. Três pão desses que eu comprei de tamanho. Não é porque eu gosto, eu compro... É assim, por causa deles, ó. Não tava muito caro, eu digo, vou aproveitar e vou levar logo tudo. E o pitocobor? O pitocobor. E aqui a gente não tem isso, nós. É acostumado a comer de tudo, né? Só outros que eu não gosto de dar muito pra eles, né? Principalmente de galinha. Então tá tudo certo, gente. Então vamos lá, nós vamos passar na loja rapidinho, hein? Pra pegar... Comprar rasteirinha. E aí, se der o gravo um pouquinho pra vocês, tá? Chegamos aqui no centro. Aí, gente, vou perguntar se pode gravar, né? Porque a gente tem que perguntar, se não pode. O pessoal tá quente hoje, hein? Foi nessa daqui ou na outra? Nós foi. Na outra. Acho que é na outra, né? Não foi nessa aqui. Foi não. Não? Não, não. Foi nessa daqui, ó. Aí nós vamos entrar nessa loja aqui, gente, ó. Nós comprou rasteirinha aquele dia? Pode entrar, mano. Tem bastante opção, ó. As rasteirinhas. Qualidade pra um empate do sol, né? Olha, gente, cada modelinho maravilhoso. Eu gosto de modelinho assim, ó. Tá vendo? Esses aqui eu já não gosto muito. Aí ela foi ver se tem, né? O número da Manuzinha. Essas daqui também, pra quem gosta, são bonitas. Essa aqui também eu usaria, ó. Essa prateada. Linda, né, amor? É. Olha. Aí tem sapatinho, né? Aí a moça deixou gravar. Então, de boa. Aí tem essas daqui também, amor. Bonitinho. Diferente, ó essa. Olha que linda. É. Quanto tá saindo? Essa daí? Não, mano, mas tem que saber que calça. Porque essa aqui não tem esse negocinho de camineteio. Tu acha que dá certo no pé teu? Tu acha que vai dar certinho? Tu acha que tu segura no pé pra andar normal? Segura, é o pézinho da calça. É porque ela gosta mais de uma tira só, né? Aí a gente tem que tá vendo. Uma vez nós compramos uma dessa aí, pra ela. É qual que tu acha melhor? É qual que tu quer? Não tem de outra cor? Só dessa? É, porque a outra cor acabou. A verdinha lá. Ah. Porque aí, gente, toda vez que a gente vai comprar rasteirinha pra ela. Aquele dia eu comprei, cês já lembram, né? Ela gosta de uma tira só. Que ela fala que machuca o pezinho dela. É falta de costume, né? E aí a gente tem medo de ficar levando as modelinhas e ela não usar. Aqui, ó. Tem essa aqui. Ai, que bonita, Manu. Experimenta aquela lá. É a minha, a minha. Ai, vai lá pela lá. Vira o pé, gente. É grande. É grande. Tá grande. Tá. Gente, olha que bonitinha essa aqui de oncinho, ó. Mas é por conta de falta de costume, né? Aí nós não vamos levar. Deixa lá, deixa lá. Quer por outro pé? Aí ela vai levar essa de uma tira mesmo. Ela escolheu a amarelinha. É? Tá até treinando já. E ela mora aqui no meio da loja. Tá bom, Manuzinho. Não for correr. Manuzinho já até colocou, gente. Ó, a rasteirinha. Tá toda e toda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, querido. Ó, você pegou. Ah, pegou essa aqui, gente. Amarelinha. Vai no pezinho. Aqui é meu pé. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Manu. Ó, gente, que bonitinha. Porque da outra vez a gente pegou colorida, né? Então, ó. A gente resolveu pegar de outra cor hoje. Eu desculpe. Já até colocou. Depois eu mostro a minha pra vocês. Vou colocar, né? Nossa, tá muito quente, viu? Tamo em frente à praça. Oi? Não, tô gravando aqui. Pega na mão do pai. Não. E a Amora, gente, meu marido teve que colocar no chão porque tá tão pesada que vocês não têm noção do peso que ela tá, viu? Agora nós vamos passar ali no poço, né? Pra poder abastecer e depois seguir viagem lá pra cá da minha sogra. Já falei pra vocês, gente, que é bem pertinho. 20 minutinhos, 30 minutos, nós tamo lá. Ó. Então, meus amores, agora é 1h33, né? A gente chegou aqui na cidade da minha sogra faz uns 40 minutos já. Aí nós desceu e viemos aqui no centro, né? Meu marido comprou salgados pra gente poder comer. A gente parou até aqui numa sombrinha, gente. Pensa numa sombrinha boa. Então a gente tá aqui comendo. Ele comprou uns salgadinhos, ó. Que é 1h50, amor? É, 1h50. 1h50 cada um, gente, ó. Tem coxinha, né? Ó, uma delícia. A gente parou aqui. Aí ele comprou uma coquinha aqui também. E aí ele tinha pedido o copo pro moço. O moço esqueceu de colocar na sacola. Então ele tá bebendo na garrafa mesmo, né? Na garrafa mesmo. E é isso, gente. Aí ele só vai arrumar os negócios aqui no carro. Pagar umas contas e depois a gente vai embora. Então eu nem vou gravar pra vocês mais aqui, tá? Talvez eu gravo lá em casa, né? Ou amanhã. Eu não sei como é que vai ser. Importante que eu comecei o vídeo com vocês, né? Espero muito que vocês gostem. Deixem bastante like. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou mostrar, peraí. E a mãe dele, gente, ela tá lá no hospital, né? Com a irmã dela. Eu falei pra vocês que a irmã dela não tava muito boa. E agora ela internou de novo, né? Então a gente veio pra cá por conta disso também, né? Pra poder dar uma força pra mãe dele. E a gente chegou, né, amor? Ela já tava no hospital. A gente achou que ela tava até aqui em casa. Mas é isso, né? Agora é orar pra Deus que tudo dê certo, né? Só Deus pra fazer o impossível nas nossas vidas. Pra fazer o milagre. Vou mostrar aqui pra vocês a manuzinha, meu marido comendo. Lá vai ele. Se a gente falou pra vocês que aqui é realidade, aqui é realidade mesmo a mata. Logo aqui é um córrego, aqui ó. Onde nós viemos comer aqui na beira é do córrego, da mata. É. Aqui é a realidade mesmo. Gente, pensa num lugarzinho bom pra sentar. Bom. Ó, tem um monte de árvore. E a morinha veio com nós, tá aqui dentro do carro. Mas tá lá do lado, doidinho pra comer salgado. E não pode, né, neném? Aí, gente, eu ia falar pra vocês. Ontem não teve ela na escolinha da Manu, nem numa escolinha aqui da nossa cidade infantil. Porque os professores, né, amor, foi fazer uma tal de... Como é que é isso que eu fui fazer lá, amor? Curso, né? Curso. Um curso lá. E aí, como nós vinha pra cá hoje, nós trouxemos a Manuzinha, né? Porque aí, como é que ia deixar ela lá sozinha, né, gente? Depois quem ia buscar na escola. Aí nós não sabemos se vai ficar aqui até de tarde, né? Depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Estou um pouco chateada. Mas, enfim, gente, é realidade. Eu sempre compartilho aí pra vocês nossa realidade, né? Enfim. Isso aí. Então, gente, eu não sei se a gente vai ficar aqui até a tarde, né? É... Porque eu não tô bem. Quando a minha ansiedade... Eu não posso ficar triste. Minha ansiedade bate. Eu fico muito triste, gente. Muito mesmo. Porque, gente, tipo assim, eu sou uma pessoa tão boa, sabe? Pra todo mundo. O que eu posso fazer, eu faço, né? Vocês sabem. Vocês veem no vídeo. E aí, toda vez que a gente vai, é uma piadinha, né? E eu fico muito chateada, gente, com isso. Muito chateada mesmo. Já chorei bastante, né? Eu não posso ficar triste, porque eu sinto muita dor no peito. Por conta da ansiedade. Fico até com falta de ar. Então, eu fiquei triste, gente, com algumas coisas aí, né? Então, eu não sei se eu vou estar ficando aqui até a tarde, não. E aí, se ele quiser me levar lá na minha casa... Né, amor? Aí ele pode até voltar, né? Aí eu vou ficar lá em casa. E ele pode até voltar, né? Pra dar uma forcinha pra mãe dele. Porque, gente, eu tô muito chateada, sabe? Então, eu tô querendo ir embora já, sabe? Sabe quando você não tá assim? Como é que se diz? Se sentindo bem no lugar? Se sentindo bem num lugar que você quer ir embora. Então, eu sou dessa, gente. Né? Se eu não sou bem-vinda num lugar, então eu prefiro estar na minha casa mesmo, né? Porque a minha sogra, ela é muito boa pra mim, gente. Eu não tenho que reclamar da minha sogra, não. Não, é uma ótima pessoa. Eu gosto muito dela mesmo. E aí, ela tá no hospital. A gente não sabe que hora que ela vai voltar, né? Mas, de todo jeito, a gente vai passar lá na prima da... Né, amor? Lá na prima dele, que é a filha da mulher que tá internada, da tia dele. Pra gente perguntar, né? Como é que tá as coisas? Como é que ela tá? Mas, enfim, gente. Aí, vamos ver, né? Eu acho que o pai dele foi buscar a mãe dele lá. Foi. Aí, vamos ver como é que vai ser, né? E eu tô na mata, minha. Olha, gente. Amora. 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 Ela já tomou as quatro vacinas. De vez em quando, a gente deixa. Olha, ela dá assim, ó. Não, aqui tá limpinho. Nós estamos aqui do lado dela. De vez em quando, não. Eu deixo assim, tá? Pra ela não ficar também só trancada, né? Então, não pode deixar ela comer as coisas do chão. Não, não. Ela dá nada demais, gente. Só se for pau. Amora. Não, comer não vai porque ela não acha. Mas, as caçadas... E aí, gente, igual eu tava falando pra vocês, né? Fiquei chateada com algumas coisas, né? Por conta da Amora. Por conta da Manuzinha também, né? Eu não gosto, gente. Eu não sei vocês. Eu não gosto de piadinha. Eu me sinto muito mal, né? Então, se eu não sou bem-vinda, então eu prefiro estar na minha casa mesmo, né? Mas aí, se a minha sogra vir, aí eu me sinto mais melhor com ela lá na casa dela. Aí a gente vai ficar assim, né, amor? Vai. Porque a gente vem mais assim, mas é por conta da minha sogra, né? A gente gosta muito de fazer companhia pra ela. Ela gosta também quando a gente vem. Gosta mesmo. É isso, gente. Realidade, tô compartilhando aí com vocês. E bola pra frente, né? Nenê? Então, ela vai me terminar aqui de comer. Oi, amores. Outro dia por aqui, né? Agora é 11 horas da manhã. Hoje é sábado. E aí, gente, eu vou continuar gravando o vídeo pra vocês aqui em casa. Ontem a gente continuou lá na casa da minha sogra, depois que a gente comeu lá o salgado. Assim que a gente chegou lá, demorou uns minutinhos, a gente levou ela no mercado, né? Que ela ia comprar lá umas coisas, né? Pra casa dela. E depois, durante a noite, ela fez uma costela, gente, maravilhosa. Um roisinho branco, né? Só que aí eu fiquei com vergonha, gente. Dessa vez eu fiquei, né, com vergonha de colocar a janta pra mim. Não vou mentir pra vocês, né? Que eu tava, assim, por conta, né, do acontecido. Eu fiquei até sem jeito, né? De ir lá na panela colocar comida. Mas, enfim, gente, já passou. Não é por conta da minha sogra. Eu já expliquei pra vocês, tá bom? É porque às vezes sai muito piadinha, gente. Eu acho que ninguém gosta, né, de piadinha. E eu tô sendo sincera com vocês. Tô falando a realidade, né? Mas é assim mesmo, né? A gente tem que saber conviver. Mas, infelizmente, gente, eu não gosto de piadinha. Eu acho que todo mundo não gosta. Mas é isso, pessoal. Eu vou continuar, então, gravando o vídeo aqui pra vocês. E aí, depois que a gente chegou do mercado com a minha sogra, a gente não fez mais nada. Eu fui responder os comentários de vocês, né? Que a maioria do tempo, gente, eu fico lá no quarto sozinha, né? Eu fico mesmo, assim, no YouTube trabalhando, né? Estudando algumas coisas. Fico respondendo comentários de vocês. Fico vendo algumas coisas lá no Instagram, né? Amora, vem. Saiu pro quintal. E aí, eu já postei vídeo pra vocês. Graças a Deus, né? Então, ó, tudo certo. Meu marido começou a lavar o quintal aqui agora, que ele tinha ido no mercado. Só que, gente, tava uma fila lá. Ele até mandou mensagem pra mim, tadinho. Por isso que ele demorou. Vou mostrar as coisas, né, que ele comprou. Para, Amora. Amora, amora, não é meu pé. Eu vou mostrar as coisas que ele comprou. Vou até tirar da sacola ainda. E hoje a gente iria, né, amor? A gente tinha combinado, eu e ele, de assar uma carninha, né? Pra poder estrear a churrasqueira. Mas só que aí a gente não vai tá fazendo isso, né? Porque, gente, infelizmente, a família entrou de luxo, né? Essa noite. Então, hoje a gente não vai fazer nada. Então, a gente vai deixar pra amanhã. Talvez eu comece outro vídeo com vocês amanhã, porque eu sei que esse aqui vai ficar longo. Porque hoje a gente vai tá mesmo organizando a casa. Ele não vai tá passando tinta também no quintal, né? Então, né, amor? Vai deixar tudo pro semana que vem mesmo. É triste, amor. Então, a gente vai gravar mesmo assim o nosso sábado, né? Nossa rotina. Espero muito que vocês gostem. E é isso. Que Deus coloca ela em um bom lugar, né? Então, eu vou mostrar pra vocês coisas ali que meu marido comprou. Tá bom? E que ele trouxe do mercadinho ontem também, né? Que ele trouxe tudo certinho. E é isso. Aí ainda a gente vai abrir as janelas. Vou arrumar lá os quartos, né? Vou querer dar uma lavada no banheiro hoje também, gente. Que tá feia a coisa, viu? E vou fazer o almoço também, tá? Então, bora lá acompanhar a gente aí pra mais um dia. Antes de mostrar, né, pra vocês aqui as coisas que meu marido comprou, vim agradecer. Uma escrita, né, maravilhosa. Não só ela, gente. Todos vocês, né, que mandam mensagem pra mim no WhatsApp, no Instagram. Eu fico muito feliz com as mensagens de vocês. Ontem mesmo eu tava muito triste. Mas aí vendo as mensagens de vocês eu fiquei muito feliz. Por isso que eu falo. Vocês me dão força, né? Vocês me dão muita força. Vocês não têm nem noção, gente. Dá a força que vocês me dão. E eu dou pra vocês também. Eu jamais imaginei inspirar alguém, gente. Assim, com os nossos vídeos, né, amor? Jamais. Jamais imaginei mesmo. Fico, assim, muito grata, né? Eu até agora não acredito, gente. Que eu abri um canal. Tô gravando. O canal tá crescendo, graças a Deus, né? E depois a vocês. Então eu fico muito feliz. Teve uma escrita que me chamou, né? Que ela me chama direto lá no WhatsApp pra gente poder conversar. Manda bom dia, boa tarde. Muitas mensagens lindas. E aí, ela mandou, gente, cem reais pra mim, né? Eu sempre falo pra vocês, né? Assim, os valores, né? Que as pessoas me mandam. Eu só não falo o nome da pessoa porque muitas pessoas não gostam, né? Que a gente fala o nome. Então não tem problema nenhum, gente. Isso, né? A gente super entende. Até eu, né, amor? Acho que até eu não ia gostar, né? De expor, assim, o meu nome, tá? Com certeza. Então eu vim agradecer ela, né? Ela mandou cem reais. Ela falou assim, que é pra mim comprar alguma coisa que eu quiser dentro de casa ou até comprar o cesto de roupa. E eu vou estar comprando sim, viu, amigo? O cesto de roupa, se Deus quiser. A gente vai estar procurando na próxima semana que vem agora. Muito obrigada. Que Deus dá em dor pra você, pro seu filho, pra sua família, né? No caso. E só gratidão. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. Então, ó, um beijo. Muito obrigada mesmo. Tô muito grata. Mas ficou feliz demais, né, amor? Com cem reais. Então a gente vai estar comprando sim o cesto de roupa e algumas coisas que a gente for comprando aí em casa. Então, muito obrigada mesmo. De coração. Então vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas. E como vocês podem ver, né? O tanque, gente, tá daquele jeito. Por quê também? A gente não tem onde colocar. Tipo assim, as calcinhas da Manu, né? As minhas. E aí, fica tudo dentro de uma sacola ali dentro do banheiro. Mas aí, gente, fica muito difícil, né, amor? Na hora da gente entrar no banheiro. Porque como o banheiro é muito pequenininho, e aí, quando dava o chuveiro também, moe a sacola tudo. Então, a gente resolveu tirar a sacola onde que a gente tava na correria pra poder ir pra cada meia sobra. E aí, a gente acabou jogando aí sacola tudo lá, ó. Então não precisa dar organizada. Eu tirei a garrafa antiga que tava na geladeira, ó. Tá lá no tanque, né, que eu coloquei a nova. A cozinha tá desse jeito. Hoje meu marido já fez café. Eu e a Manuzinha e ele já comi o pão também, né? No caso, eu e a Manu comi o pão de ontem. Porque ontem, como eu não tomei café só os dois, então sobrou dois pãos, né, amor? Foi. Aí ele fez na sanduicheira com a Manuzinha e eu comi. Ele assim, normal mesmo. Tava molinho, tava muito gostoso. Aí, ó, tá tudo assim, ó. Aquela louça pra guardar. Tem louça aqui pra lavar. O fogão daquele jeito, como vocês podem ver, ó. Precisa dar uma lavada. Aqui é tudo panela, gente, ó. Pra lavar. Tudo, 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 né? Aí eu vou mostrar essas coisas aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou tirar tudo da sacola. Aí eu volto pra mostrar. O armário tá assim. Realidade. Bagunça, ó. Copo do meu marido tomou café. Tem creme ali, ó. Porque como a gente ainda não tirou as coisas de dentro da bolsa. Porque eu falei pra vocês. Talvez a gente iria dormir, né, amor? Mas, gente, eu fiquei sem jeito. Falei, não, amor. Hoje nós não vamos dormir, não, né? Aí a gente achou melhor eu ir embora, né? Mas, enfim. É aí por isso que o creme tá aqui, ó. Porque às vezes a gente quer pegar alguma coisa aqui. Que a gente levou. Aí acaba tirando o creme, né? Depois eu vou organizar tudo. Ó. Só organizar mesmo, né? Então eu vou tirar aqui as coisas. Vou mostrar pra vocês. A sala ainda tá fechada. Aí ontem eu troquei o pano do sofá, gente. Porque eu tava precisando. Tava muito sujo. A gente precisa tirar um dia só pra poder lavar esses panos, viu? Porque tá feia a coisa. A manuzinha tá ali. Fala oi de novo. Oi, gente. Ah, deixa eu falar pra vocês. Aquele dia que a manuzinha tava mostrando a tarefa. Bonitinha. Falou que ia fazer bonitinha. E vocês acreditam no outro dia? Gente, ela sempre faz as tarefas bonitinhas. Naquele dia, as escritas tá te olhando, viu? Naquele dia ela não quis fazer a tarefa. Não pintou os desenhos. Pintou os outros desenhos daquele jeito que vocês imaginam. E aí, o que que eu fiz? Ficou dois dias, né, amor? Gente, ficou dois dias sem desenho. Eu tirei o desenho dela. Ficou dois dias sem desenho. Então agora ela sabe. Se não fazer o desenho direito, né, Manu? Se não fazer a tarefinha direito, fica sem desenho. Porque a coisa que ela mais gosta aqui em casa é o desenho, né? Aí, gente, a porta ainda tá fechada. A amorinha tá aqui também com a Manu. É, tá comendo um bombom ali que o pai dela trouxe. E aqui, ó, tá escuro. Deixa eu abrir a janela. O maridinho tá aqui lavando o quintal, né, Mori? Tá aqui lavando, né, Lé? Pô, o quintal passa uma tarde. Um meio dia sem jogar água. É, ele tá jogando água aqui, ó. Em casa cai muita sujeira, né, amor? Dentro de casa, principalmente. Porque é casa antiga também, né, gente? Aí, ó. Aí ele jogou água tudo ali, já. O Bobinho já andou pra rua, já voltou. O Bob não gostou. Aqui, ó, ele não andou muito, não. A gente saiu, aí voltou só à noite. Aí tá ali. A gente ficou mesmo por causa da minha sogra, né, amor? Foi. Dar uma forcinha pra ela lá. Bater papo também. Apesar que a maioria das vezes, né, amor, eu fico mais dentro do quarto. E aí, gente, quando eu não tô editando vídeo, respondendo comentários de vocês, né, a gente sempre senta lá no sofá. Eu, meu marido, a minha sogra. Fica todo mundo conversando. Às vezes minha irmã vem também. Ou a gente senta lá fora todo mundo. Fica só batendo papo, gente. Aí o povo fica lá, todo mundo conversando. E é muito gostoso. Aí tá essa baguncinha da mora, como vocês podem ver, né? Ó. Gente, realidade. Tem prato ali, tem copo. Aquele copo laranjado que eu tomei suco com pão hoje, em cima da cama. E aquele copo de alumínio é que eu tomei o último danone que tinha, né? Que eu comprei lá no real, vocês lembram, né? E o pratinho ali que eu comi um pãozinho também ontem à noite. Então, aquele ali que eu tava editando o vídeo, aquele prato e aquele copo de alumínio, né? Então, eu tava comendo o pãozinho e tomando o danone, né? O pãozinho com manteiga. O short do meu marido, a mora que carregou. Então, vocês ignoram. Então, depois eu vou mostrar pra vocês tudo organizado, né? Pro vídeo também não ficar muito longo, que eu vou fazer almoço. Aí, essa cama aqui é pra arrumar. No caso, o colchão. E aqui também, ó. Tem que organizar tudo. Gente, eu não sei o que eu vou fazer. Olha aqui como é que tá. Porque, tipo assim, como tem muita roupa e o guarda-roupa não tá cabendo mais nada. Aí, a roupa da Manuzinha fica dessa altura. E aí, cai tudo, ó. Ó. Então, eu preciso urgentemente separar algumas roupas aqui que nem servem mais pra ela. A Patrícia até me deu uma dica. Beijo, amiga. Muito obrigada pela dica. Eu gostei da dica dela. De pegar, gente, a sapateira e colocar as roupinhas da Manu, né? Mas, sabe por que eu não vou fazer isso? Porque as roupinhas da Manu, quem pega mais é eu pra poder colocar nela. E eu, gente, não posso dobrar o joelho, né? Que eu tô com problema no joelho, né? Como vocês sabem. Vocês que seguem aqui a gente desde o início, né? Então, eu não posso dobrar o joelho. Então, como é que eu vou colocar as roupas, né? Na sapateira. Depois vai ficar muito difícil pra mim poder escolher a roupinha pra ela, né? Então, essa dica, infelizmente, não vou poder seguir, tá, amiga? Infelizmente. Então, gente, não vejo a onda da gente comprar nem se for uma cômoda ou um guarda-roupa usado, né? Ou novo, né? Se Deus nos permitir, né? Tamo aí na luta, né? E a gente tem muitos sonhos aí pra realizar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Graças a Deus, o canalzinho aí tá crescendo. As visualizações também. Os inscritos. Tô muito feliz. Então, gente, por enquanto tá assim. Aí eu preciso separar logo. Porque, gente, eu não sei o que eu faço. Olha aí, ó. Como é que tá? Tá essa bagunça aqui, ó. Porque como caiu tudo pra lá, eu só peguei e joguei tudo pra cá, ó. Entendeu? Então, depois eu vou ver o que que eu faço aqui. Por enquanto, nem vou mexer no seu guarda-roupa por agora. Só se eu for mais tarde, né? Aí depois eu vou organizar tudo aqui, ó. Vou mandar a Manuzinha guardar essas coisinhas aqui. Tem ali também, ó. Né? Mas os brinquedinhos tem que tá organizadinho, gente. Tá vendo? Organizadinho mesmo. A Patrícia me deu uma dica também sobre mudar a cama de lugar. Tipo assim, ó. Ela tá de assim. Pegar ela de assim, ó. Colocar ela de assim no rumo ali da janela. Porque ela falou que vai sobrar mais espaço pra Manuzinha brincar. Qual que é a dica? Eu falei pra ela, eu vou tá testando. Porque eu não sei não, gente. Por conta do guarda-roupa, né? Porque eu tenho medo desse guarda-roupa aqui. Como ele tá empenado, eu tenho medo de cair, né? Sei lá. E aí, como essa casa é muito antiga, gente. Aqui debaixo do guarda-roupa tem que limpar direto, né? Então, eu não sei se o rodo vai entrar ali por conta da cama, né? Então, isso a gente vai fazer tipo um teste, né? Hoje é porque a gente tem prioridade pras outras coisas, né? E o vídeo também já tá começado. Já tinha começado ontem pra vocês. Nem sei que tamanho que tá. Mas a gente vai tá fazendo esse teste sim, né? De tá colocando a cama ali pra ver no que vai dar. A gente tá precisando entrar com a mangueira aqui também, gente. Nesses quartos, né? Dar uma boa lavada. Uma faxinada mesmo, sabe? Então, eu vou fazer um vídeo específico, né? Sobre faxina. Aí, eu vou mudar tudo aqui. Daqui a pouco eu vou abrir as janelas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar prioridade, gente, aqui na cozinha. Eu vou tá organizando aqui, né? Essas coisas. Vou já mostrar pra vocês. E vou fazer almoço, né, gente? Eu tenho que limpar o fogão. Eu tô achando que eu vou lavar essas louças tudo lá no tanque hoje. Eu acho melhor lavar lá no tanque. De vez em quando, né, amor? Dá uma doida, a gente coloca tudo lá e lava lá, né? Porque eu já levo tudo. Por isso que eu quero comprar uma bacia também por conta disso. Porque é mais rápido. Parece que é mais rápido, né? O trabalho. Então, eu vou mostrar aqui as coisas pra vocês. Já pegar aqui no almoço, né? A gente vai tá fazendo um franguinho. Mesmo. Aí, eu mostro pra vocês depois que estiver pronto. Porque, gente, quando eu trago receitinhas, né? Eu gosto, assim, de mostrar fazendo com vocês, né? Mas, quando é, assim, vídeo mesmo, assim, de rotina, eu não mostro fazendo, tá bom? Porque, né, amor? Os vídeos ficam muito longos, gente, né? Eu sei que vocês gostam. Então, como a gente grava de tudo aqui em casa, né? Então, eu não vou estar gravando, assim, pra vocês fazendo. Eu já vou mostrar pra vocês pronto, né? Tudo certo. Eu quero que ela fique aqui perto do fogão. Que se ela ficar perto do fogão, vai sair alguma coisa. Rapaz. É... Eu queria saber o que eu vou mostrar de hoje, Francisco. Que aqui tá feio, hein, velho? Eu vou dar uma ajudinha aqui, ela, que o almoço vai sair. Pode ter certeza. Então, gente, eu vou mostrar... Eu vou tirar aqui as coisas da sacola rapidinho. Minha mãe... Mãe, já vai levar na louça pra lá, então, pra mim? Aí, eu mostro as coisas pra vocês. E já limpo o fogão. É, Francisco, ela sabe. Se eu levar, eu vou acabar lavando. E pior, pior que lava mesmo. Ah, que agora eu tô de boa, né? Eu ia fazer um serviço aqui, que eu não posso adiantar, mas... Vou deixar pra segunda-feira, que o barzinho aqui do lado é fechado. O movimento é mais povo, né? Ah, minha tia morreu, né? Todo do... Assim, a gente não era bem próximo, bem próximo, hein? Mas é família, né? Família. Entendeu? Infelizmente, família. Então, gente, hoje é a sua mesma rotina, tá? Porque fica chato, né? Assim... Com certeza. É triste, né, gente? Por exemplo, se eu nem tá mais aqui, a gente vai lá e faz churrasco. Muitas pessoas não ligam com isso, infelizmente. É. Mas a gente sim, né? Por mais... Mas nessa parte, né? A gente, assim, igual eu, não era muito próximo, né? Só conheci ela naquele domingo até que eu falei pra vocês. Pessoal muito boa. Gostei muito dela, né? Mas... Agora é família, hein? É. Mas fazer o quê, né, gente? É assim mesmo. Então, eu vou dar um domingo aqui nas coisas. Parar de falar de tristeza. É. Então, vou mostrar pra vocês aqui, né? As coisas que meu marido comprou. Avisando que quando a gente foi levar a minha sogra no mercado ontem, aí o arroz tava 20 reais, né, amor? É. Aí ele aproveitou, a gente comprou um também, né? Lá no mercado onde ela comprou. Que foi até o arroz Vasconcelho. Bom. E aí, vou mostrar pra vocês, então, né? Cada coisa. Aqui, tá? Aqui, gente, é pão que ele comprou hoje. Tá, manozinha comeu pão amanhecido ontem, né? No caso, o pão de ontem amanhecido e eu também comi hoje. Eu e ela. Vocês acreditam, gente? É quase meio dia, horário de almoço. Vou tá fazendo um baiãozinho de dois rapidinho. A manozinha querendo comer pão de novo. Sendo que já comeu dois bombons, tá? Porque ela é assim, gente. É, por exemplo, se a gente compra uma caixa de bombons, vocês acreditam que é comer tudo uma vez. Se não dá, é um chororô. Entendeu? Vocês nem imaginam. Mas, enfim, ó. Eu vou... Eu não vou deixar ela comer pão, gente. Não vou, que ela vai comer arroz. Que ela já tomou café hoje, já comeu dois bombons. Tomou suco já, né? Porque aqui em casa, se eu não colocar regra, o meu marido não coloca, não. E até a mãe dele fica brava com ele, entendi. Aí, essa linguiça aqui, ó, é a que a gente comprou pra assar. Então, a gente vai deixar pra amanhã, né? Ó, aqui deu R$14,20. E essa costela aqui, gente, a gente vai assar também. A gente tá com vontade de comer. Aqui deu R$29,42, ó. Ó. Tá bonita, viu? Não sei você, gente. Nós ama gordura, assim, no churrasco, sabe? Nossa, é muito gostoso. Depois vocês comentam aí se vocês gostam. Aí, aqui é um leite condensado, ó. Que eu falei que eu mandei ele, que eu queria, né? Aí, ele pegou e comprou lá no mercadinho. Que foi no mercado hoje. O pão também foi no mercado hoje. Aqui foi lá no mercadinho onde ele comprou também, ó. Sardinha. Esses detergentes foram no mercado ou no pão, amor? Tava na promoção, ele comprou, ó. 3 IP. Porque ele gosta, gente, de detergente. 1,50 tava. A cera foi lá no mercadinho. O vejo também foi. Pra poder limpar, né, gente? Usar armário, fogão. Não gosto de ficar sem. Aí, essa bolacha marinha aqui também, ele ama. Com leite, sabe? Ele comprou lá no mercadinho também. Essa aqui também, ó. Água e sal, né? Que é creme caráter. Acho que é assim que chama. Aqui também, gente. Ó, Nikito. Bolacha muito boa. Não sei se vocês já comeram. Muito gostosinha, ó. Quando eu tô editando o vídeo, eu gosto de estar bliscando alguma coisa. Ó, aí eu comprei, ó. Eu não, ele comprou lá no mercadinho também. Aí, comprou papel higiênico também lá no mercadinho. Aí, ele passou também. Quando a gente foi lá levar as minhas sogras no mercado, aproveitou e comprou logo a raçãozinha da Amora, né, ó. Porque, infelizmente, só lá que a gente tá achando, né? Na cidade da minha sogra. Já comprou logo um, pra não faltar. Eu dela também, daqui dois dias já acaba. Aí, aqui, foi no mercadinho também, ó, gente. Bolachinha boa, né? Faz tempo que a gente comprou dela, ó. Comer com café. Aqui também foi no mercadinho, que a gente até abriu já pra comer pão hoje. Aqui é massa de cuscuz. Um feijão. Deixa eu ver o feijãozinho aqui. Um quilo, ó. Farinha de mandioca, que ele ama. Tem vezes que eu como, tem vezes que a Manuzinha também come, né, Manu? Aqui é arroz das conselhas, né? Nós compramos lá no mercado. Onde a mãe dele comprou as coisas, né? Que tá na promoção. Então, essas foram as coisas, né? Gratidão, vamos agradecer, né, gente? Se vocês compram um ovo, um pacote de arroz, já é tudo, né? Então, a gente agradece tudo que a gente compra. A gente é grata tudo, né? Tudo que a gente compra, tudo que a gente come. Aqui em casa é assim. Graças a Deus, ó. Então, eu nem vou mexer com isso aqui agora. Depois a gente vai organizar tudo, né? E é isso. Aí, meus amores, no próximo vídeo eu vou tá tirando, né, esse daqui, ó. Pra gente poder tá colocando o outro porta-tempero, né? Ainda nem abriu os temperinhos. Alguns aí, ó, é. Não. E aí, meus amores, no próximo vídeo... No próximo vídeo, né? E aí, meus amores, no próximo vídeo eu vou tá tirando esse aqui, ó. Né? Esse porta-tempero. Vou colocar o novinho. Mas aí, gente, eu não sei. A gente queria pintar logo aqui, sabe, ó. Pra poder colocar. Então, eu não sei como é que vai ser, né? Talvez eu coloco antes, talvez eu coloco depois. Pra poder colocar os temperinhos ali, ficar tudo bonitinho. O saleiro ainda vou colocar ali, ó. Ainda não coloquei, né? Vou colocar ele depois. Aí eu mostro pra vocês. Então, agora eu vou dar andamento aqui no fogão pra poder fazer almoço, né? Porque a coisa tá feia aqui, ó. Feio, feio, feio mesmo. Deixa eu ver aqui. Panela. Panelinha também. O meu marido tá lá no tag, gente, adiantando. Ele é assim. Se eu falar não lavo, ele já lavou. Porque aqui em casa é assim. Como ele não sabe editar vídeo, então é eu que edito, né? Eu que respondo os comentários. Ainda. É, é ainda, ele falou. Ainda. Aí, eu vou dar andamento, né, gente? E ele vai fazendo alguma coisa aqui, ó. Pra mim, né, Tadinho? Me ajuda muito. Muito mesmo. Vocês sabem, né? Aí eu tô colocando um vejazinho aqui. Eu gosto, né, do vejotriex. Muito gostoso. Tirozinho. Deixa eu tirar essas tampinhas aqui pra poder colocar de molho, né? Porque agora a gente comprou o limpo no mínimo. Então, já limpei o fogão, como vocês viram. Tá limpinho. Graças a Deus. Agora é só colocar a comida no fogo. E a louça, gente. Minha mãe levou tudo lá pro tanque, ó. Aí ele tá pegando uns pouco ali, ó. Eu vou levar lá o celular pra ele. Porque ele foi que vai gravar um pouquinho pra vocês, né? E sozinho tá quente. Mãe, o problema... Eu faço isso tudo. Depois eu quero dar uma volta sozinho. Não quero deixar. Rapaz. Não tá vendo, né, Francisco? Tá vendo? Ó, eu quero ir ali. Eu vou dar uma volta. Não deixa, não. A Manu é a pior. Aí a Manu é? A Manu disse. Nós vamos, Dayana. Nós vamos também. Entendeu? Ó, gente. A plantinha, como é que tá linda? Tá. Eu tirei aquelas folhas mais feinhas. Ela vai reforçar agora. Tá linda, né? Eu vou mostrar aqui em modinho. Aí ele vai posicionar aqui o tripé e gravar um pouquinho pra você dar as louças ele lavando. Tchau. 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 Eu falei pra vocês, né? Aí, ó. Tchau. 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 Tá vendo, né, Francisco? Acaba que é rápido demais, hein? Aí, ó. Panela tudo vazia pra encher daqui. Pra encher daqui a pouco. O tanque já tá mais ou menos organizadinho, ó. Já de um grau. Eu lavo esse tanque vinte e quatro por quarenta. Agora eu vou mostrar aqui o que ela tá fazendo. Quero até ver o que ela tá fazendo. Deus ajude se é coisa boa. Comida. Aí, ó. Ah, né? Ela tá no pé do fogão, filho. Ela falou que é roiozinho, ó. Aí, ó. Baiãozinho fogo. Que bãozinho daquele jeito. Aí, agora eu vou fazer o franguinho. Já lavei o franguinho ali, ó. É. Com vinagre. Nossa. Ficou só essa loucinha aqui, gente. Eu vou lavar aqui no... Não, eu vou lavar também. Ô, a mãe agora inventou. E a tábua aqui, ó. Já extraiei também, ó. É. Com cebola. Tá vendo? E é isso. A mãe agora só com o frango. Se passar o vinagre em primeiro. Mas é isso. Que é a realidade. O que aparecer nós traz. Ainda tem um servicinho pra eu fazer aqui, ó. Olha, gente. Franguinho maravilhoso. E o marido queria frito, né? Eu falei assim, não, amor. Vamos fazer tipo aquele franguinho, gente. Do caldo grossinho. Que tipo assim, ele é mais escurinho. Tem que queimar a cebola, né? No caso aqui eu queimei a cebola, o alho. Temperinho tudo junto, ó. Aí depois eu vou colocar um coentuzinho aqui. Ainda não coloquei água, ó. Deixa ele pegar bastante tempero. E afogar bastante, né? Aí depois eu venho e coloco água, ó. Então eu sei que vai ficar maravilhoso. Já coloquei, gente, água ali no frango. E aí a gente pegou uma dica também de uma inscrita que falou pra gente pegar esse paninho aqui, ó. Que a gente ganhou lá da minha irmã. Pra tá colocando na pia. Aí ontem a gente tirou as beiradinhas rasgadas, né, amor? Aí ele tá colocando aqui, gente. Pra poder também, né? Tampar essas panelas, ficar bonitinho. Eu acho que aqui vai ficar faltando, ó. Calma, eu só tô preparando aqui. Tá medindo? Tô. Gente, amor, vocês veem? Puxando o pano. Quase ele não consegue colocar aqui, ó. Rapaz, é sério. E aí eu vou falar pra vocês também, né? Ó, a pia já tá assim, ó. Minha mãe levou tudo pra lá, a gente lavou tudo. Tá tudo lá no sol. Aí eu peguei uma dica de uma inscrita lá da casinha do André. Pra passar a cetona, né, ó. Nesses negocinhos aqui, no papel, pra poder sair, ó. Então daqui a pouco eu vou tá passando. Com esse aboei ele, eu vou tá enxaguando, né? Só vim mesmo mostrar pra vocês. Vou dar uma lavada aqui na pia. E tudo certo. Aí a comida já tá no ponto. O arroz eu vou desligar. Só falta o frango mesmo. Já guardando aqui também as comprinhas. Passei um pano na mesa. Organizei tudo. Só falta lá dentro mesmo, ó. Pra poder... Né? Ah, eu vou mostrar pra vocês, gente, a rasteirinha. Que eu tava até esquecendo, né? A da Manuzinha eu já mostrei pra vocês. E aí, aqui eu dei uma passada de pano, ó. Só pra tirar mesmo o cisquinho. Esse copo que meu marido fica tomando café. Então eu deixo sempre um copinho aqui. Às vezes ele bebe na xivrezinha, né, amor? É. Azulzinho, ó. Então eu vou pra ele colocar aqui, ó. Tá melhor. Presente e tanto, hein, velho? É. Rapaz. Tá meio escuro porque a ring light tá lá fora. Mas então vocês ignorem. Muitos de vocês falam pra gente passar uma tinta branca aqui, né? Ou um cal. Então, meus amores, igual eu falo pra vocês, né? É, a gente, né, amor? A gente tá na luta sim. Eu não ia pintar. Mas a gente resolveu, né, amor? Então, gente, continua nos assistindo, né? Olha, tá até embolorado ali, ó. Assistindo os anúncios, o vídeo até o final, comentando. Compartilhando o canalzinho crescer. Pra gente tá fazendo isso, né, aos poucos. A gente não pode investir muito, mas um pouco a gente pode sim, ó. Pra poder dar um destaque melhor na casa, né? Aí esses buracos a gente vai ver como é que vai ficar, né, amor? Compre um cimento, não sei, gente. Porque tudo isso leva dinheiro, né? A Amora tava ali comendo, bebendo água. Da nada. Pronto, gente. Olha como é que ficou bonitinho. Caiu. Mas dá certo. Ó, brincando com o ursinho, ó. Gente, esparramos os brinquedos pra casa inteira. Essa nenenzinha. Mais importante que eu mostrei pra vocês, né, ó. Vai ficar bem bonitinho. Vou aqui tá pegando agora, gente, uns coentinhos, né? Pra poder tá colocando no frango. Olha como é que tá lindo. As pimentinhas ainda não nasceram mais, não, ó. Tamo aguardando, né? A plantinha ali também tá muito linda. Linda mesmo. Ela tá pegando essa daqui que tá mais grandinha, ó. Olha que linda. Aí tem uma dó de arrancar. Deixa eu pegar aqui uma... Tenho medo de arrancar com uma mão e sair tudo, né? Deixa eu arrumar aqui a terra bonitinha. E aí, gente, ó. Colocar no franguinho. Maravilhoso. Mas como isso aqui tá ensalado. Perfeito. Então, pessoal, uma hora da tarde, né? Nosso almoço já ficou pronto. Olha, gente, que arrozinho maravilhoso. Não sei se vocês já comparam o arrozinho Vasconcelos, ó. É bom. Ele é muito bom. Apesar que aqui a gente sabe fazer todos, né, amor? Sabe. Graças a Deus. Aí aqui, ó, ficou o franguinho. A gente queria um franguinho assim, ó. No caso, eu. Meu marido queria que o fritasse. Falei, não, amor. Vamos fazer um caldinho. Ó. Mas tá bem gostosinho. Coloquei o coentro. Olha, gente, que delícia. Maravilhoso, né? Ó. Hum. Perfeito. Não falta na mesa de ninguém, então, né? O alimento. Que Deus abençoe. Então, nós vamos almoçar, gente. Já estamos com fome. Estamos atrasados, né? Vamos beber a garrafa nova. É, aqui, gente, a garrafa nova. Coloquei na geladeira ontem. Então, eu lavei ela. Coloquei, ó. Meu marido, tá fazendo um suco ali. Aí, aqui, ele colocou repolho, roxo, do outro normal. Cenoura. Cenoura, pepino. Aí, agora, ele colocou limão, ó. É só temperar. A gente coloca essa mãozinha aqui, gente, ó. É, põe mais um pouquinho. De limão. Não é toda vez, não. A gente coloca, tem vez. Tá bom já. Limãozinho bom de óleo, hein? É. Ok. Então, vamos almoçar, né? E depois, a gente continua gravando mais um pouquinho pra vocês, gente. Porque eu tenho que ver que tamanho que tá o vídeo, né? E aí, quando a casa estiver organizadinha, que falta organizar lá os quartos ainda, eu mostro pra vocês tudo já organizadinho, né? E eu vou ver, gente, o que eu vou fazer com aquela roupa, né? Então, meus amores, já é sete horas da noite, né? E eu vou já mostrar como é que ficou a organização da casa. Depois do almoço, a gente não fez mais nada, né? A gente só ficou mesmo sentado no sofá. Depois, meu marido foi esticar a perna dele. Ele sempre gosta, né, gente? De dormir durante o dia. E aí, eu fiquei editando já esse vídeo, né? Que esse vídeo é pra segunda-feira. Então, eu gosto de ir adiantando, né? Da vez que eu tô mais de boa, aí fica adiantando, né? Os vídeos pra ficar mais fácil. Depois, gente, eu acabei cochilando também. Só uma manãzinha que não cochilou. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que fica a organização da casa. A gente começou a arrumar aqui, era umas três horas, quatro horas, vou. Porque era só organizar mesmo, né? Meu marido passou o pano na casa todinha. Ele passou até com água sanitária e... Só água sanitária, né? E desinfetante. É, e um pouquinho desinfetante que tinha. Tinha só um pinguim, sabe? E aí, eu lavei o banheiro também, né? Ficou limpinho, eu lavei só com água sanitária. Porque tinha uma água de amaciante que eu não queria jogar fora, gente. Aproveitei também essa água. Sem contar que tava limpinha, né, amor? Tava limpinha. Eu coloquei só mesmo um pouquinho de água sanitária. Eu coloquei detergente. E só. Aí, eu fui lavar lá o banheiro, né? Ficou limpinho. A manãzinha já tomou banho, que eu tô querendo já... Querendo não. Vou finalizar esse vídeo, né? Vou tá começando o outro. Aí, agora, na parte da tarde, meu marido foi no mercado pra poder comprar, né? Fruta, no caso, banana e maçã. E trouxe, gente, mais milho, né? Ele colocou... Ele comprou lá no lugarzinho lá que abriu. Ele tá cozinhou. Tá quentinho. Acabou de desligar do fogo. E eu tô aqui comendo com salzinho. Maravilhoso. Aí, eu vou já mostrar a organização da casa como que ficou. Ele me ajudou a organizar. E aí, ele passou pano nos quartos. Passou na sala, na cozinha. Na cozinha e na sala, gente, ele passa todo dia, né? De manhã, à tarde, né? Mas, tipo assim, é porque igual lá nos quartos, toda hora a gente tem que tá passando pano por conta da amora. Ela faz xixi. E aí, tinha uma loucinha ali que foi os pratos do almoço. Tadinha, ele pegou, já levou pro tanque, já lavou. Tinha uns copos ali agora, já peguei e lavei também. Coloquei nos corredores, tudo bonitinho. Coloquei o saleiro também no lugar e tá tudo certo. Meu marido só comendo. Eu trabalho, mas é mastigar toda hora. Toda hora. Ele já tomou banho também, só falta eu, né? Que a gente vai sair e eu vou começar outro vídeo com vocês. Então, eu lavei o banheiro, né? Como eu falei pra vocês, tá tudo limpinho. E aí, gente, eu achei que meu marido ia pintar só essa parte aqui, né? Porque aquela parte ali é laranjada, mas só que ele falou que vai pintar tudo. Então, no dia eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Acho que vai ficar melhor, né, amor? Vai dar um resultado muito bom. Ó, eu lavei tudo bonitinho. É velho, gente, mas é limpinho. Eu tava pensando em não pintar aqui, porque aqui tá bonitinho, né? Aí em cima? É. Ah, mas aí vai ficar feio se não pintar em cima, né? Mas eu vou aproveitar que tem bastantinho. Pinta tudo. Aí, gente, eu tava falando pra vocês, claro, sobre as sacolas. Tem três sacolas aqui na porta, porque não tem, né, aonde colocar. Então, aqui tem calcinha, tem um monte de pano que a gente usa, assim, pra poder limpar as coisas. Então, gente, fica tudo aqui, ó. Olha aqui como é que tá. E é assim mesmo, né? Aí a cozinha, como vocês podem ver, ó, tá arrumadinha também. O tanque, ó. Esse pano aqui é porque a gente usa dois panos de chá, ó. Esse aqui tá secando aqui, ó, mas tá limpinho também. Fechamos a porta porque tá bem friozinho. Aí eu vou mostrar de assim pra vocês, ó, tudo arrumadinho. Vou começar de novo gravar pra vocês como ficou a organização da cozinha. Porque o celular deu memória cheia, gente. Tive que sentar lá no sofá pra poder apagar os vídeos, né? Que foi até o vídeo anterior aí pra vocês. Aí agora, graças a Deus, desocupou. Então, assim, ficou a cozinha, tudo organizadinho, ó. Arrumei tudo. Ó, aí igual eu falei pra vocês, meu marido tinha lavado mais uns pratinhos lá. Eu lavei mais alguns, foi uns copos aqui. Tá aqui, só uns copinhos mesmo. Lavei a pia, as tampinhas também. Aí o saleiro, olha que bonitinho, gente, que ficou. Muito lindinho, né? Vou comprar um depósito agora de óleo. Baratinho, eu já vi lá no real. E aí, ó, ficou só afogando. Vou passar um paninho nele. Essa panela aqui que ele ferventou o milho, ó. Ferventou não. Ferveu o milho, né? Cozinhou, né, amor? Aham. Aí, gente, sou toda destabanada, né? De vez em quando eu sou muito destabanada. Mas, enfim, ignorem. Aí aqui tá tudo organizadinho. Aí a Maurinha já comeu maçã também agora tarde, a Manuzinha. Aí ele comprou banana e maçã, ó. Ele não comprou muito não, gente, porque tá caro. Então ele tá esperando promoção, entendeu? Mas aí a Manuzinha fica pedindo também. Aí a Maurinha também gosta, né? Então ele compra pra elas, ó. E pra ele. Ele come banana também. Eu. E é porque eu não gosto muito dessas coisas, gente. Eu não gosto de frutas, eu acredito. Muitas inscritas, né, falaram pra mim que maçã tira fome. Gente, eu só consigo comer maçã, né, amor? Só quando eu tô de dieta mesmo. Aí eu como, porque a fome fala mais alto, né? Mas se eu falar que eu gosto, eu não gosto não. Então assim ficou organizadinho, ó. Vou já mostrar a rasteirinha pra vocês. Aqui é uma blusinha pra Manu, tá limpinha, né? Que eu peguei pra gente poder sair. Mas aí ela acabou colocando outra. Mas não tem problema não, depois eu pego e guardo, né? Aí tá tudo limpinho o chão também. A Mora já quer bagunçar. A Mora, pera lá. É porque a caminha dela tava lá na janela com os brinquedos. Porque se eu, é... Como é que se diz? Se eu colocasse aqui no chão agora, ela ia bagunçar tudo aqui. Nem pra dar tempo de mostrar pra vocês como é que tá a organização da casa, né? Mas meu marido colocou agora no chão, porque tá frio também, né, amor? Tá, ué? Aí ela vai já fechar a janela. Então assim ficou, ó, arrumadinho o colchão. Nós trocou o pano ali, porque dava feio, gente. Tava precisando, porque a Mora fica subindo a cama e pro chão. Pra cama e pro chão, né? E aí vai estilujando, gente. Aí tem que trocar direto agora, ó. Aí meu marido já drobou, né? O pano, porque esse pano aqui foi minha sogra que deu. Acho que vocês lembram, né? Muito bonito, ó. Gostei. Aí o travesseiro tá sem fronha, porque tem que lavar, gente, né? A gente só tem três fronhas ou quatro, se eu não me engano. E aí tem umas que já tá rasgada, né? E aí tem que lavar. Eu tirei pra poder lavar. Aí a gente tem que tirar um dia só pra poder lavar, né, amor? As cobertas, gente. Que tá feio também. Aqui tem duas cobertas, ó. Que eu dobrei junto, né? Aí aqui também tá arrumadinho. Só o chão, gente. Muitas pessoas podem até achar que a gente não limpa, mas limpa sim. É porque manchou, entendeu? Meu marido até passou um pouquinho de seiro que eu tinha ali. Mas não vai tirar fácil, não. Não. Aí vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a meinha da Amora. A Amora gosta de brincar com ela. A mamãezinha tá brincando aqui. Eu quero virar meinha. É, né? Vamos pra ela. Aí ela colocou o paninho aqui no chão pra poder brincar, ó. Aí depois ela pega os brinquedinhos, guarda. Já tomou o banho dela, tá de boa. Aí a caminha também tá arrumada. Eu não brinco mais com ela. Eu não brinco mais com ela. Aí a Anais trocou também o paninho da caminha da Manu. Aí só ficou aquela bolsa ali, gente. Tem umas roupinhas só pra poder guardar, sabe? Aí meu marido aproveitou, ó. Passou um paninho aqui. Que eu mandei ele passar pra mim. Aqui é uma sacola de roupa. Que eu já comecei a separar pra poder doar. Porque, gente, se eu tenho roupa demais. Roupa que nem serve na Manuzinha mais. Aí aqui eu dei organizado, ó. Tudo arrumadinho. Graças a Deus, tudo arrumado. Agora eu vou mesmo só finalizar o vídeo com vocês. A Manuzinha vai brincar ali. Né, Manu? Sim. Depois a gente vai sair daqui a pouco. A Amora tá aqui fazendo arte. Amora. Daqui a pouco tem 20 brinquedos aqui em cima da cama. Essa é danada, viu? Né, menina? Menina? Aí, pessoal. Como esse vídeo é só pra segunda-feira. Então agora eu vou tomar um banho. Que a gente vai sair. Eu vou estar começando outro vídeo com vocês, né? E aí, assim que eu chegar ou amanhã eu finalizo esse vídeo, né? Que eu tenho que mandar beijo pra vocês. Porque eu sou assim, gente. Eu gravo aí nossa realidade. Então eu tô falando uma realidade com vocês, né? Eu vou tomar banho. Porque a gente já tá quase atrasado. Porque senão fica muito tarde. Tá muito frio já. Então é isso. Aí depois eu volto pra poder só finalizar o vídeo com vocês. Vou ver também quem pediu beijo. Porque, gente, às vezes eu tiro print. E eu acabo perdendo, né? Os prints. Vocês pedindo beijo. Então me perdoem, tá bom? Aí vocês podem comentar aí de novo. Ou no Instagram. Ou lá nos comentários do YouTube. Que eu vou tirando print de novo, né? E eu vou dar de marcar num papelzinho. Que eu acho que vai ser melhor pra mim. Então, meus amores. Vocês acreditam que hoje já é segunda-feira. E 11 horas da manhã. A gente acabou, né, amor? Que começamos outro vídeo. E ontem na hora da correria. E aí também o celular eu coloquei pra carregar. Acabei dormindo, gente. E agora que eu vim... É. E agora que eu vim, né, finalizar o vídeo com vocês. Aí eu avisei vocês lá na comunidade. Que hoje o vídeo vai demorar um pouquinho. Porque esse vídeo é pra hoje, né? Porque ainda eu vou colocar pra exportar. E depois tem que colocar no YouTube. Carregar também. Ai, gente. Mas é assim mesmo, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Sempre deu. Vai dar certo. Então... E a rasteirinha, gente. Eu mostrei a rasteirinha da Manuzinha, né? O dia que a gente comprou. A minha eu vou estar mostrando no próximo vídeo pra vocês. Porque como o vídeo já tá longo, né, amor? É. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês se vocês vão gostar bastante, né? Bonitinho, hein? É, bem bonitinho mesmo. Então, antes da gente finalizar, a gente vai mandar beijos e abraços, tá? Vou estar lendo aqui pra vocês, ó. Eu coloco aqui tudo no celular do meu marido, né? Os prints. Ainda bem que eu achei, gente, os prints, né? Então, o primeiro beijo eu vou mandar pra Adinha do Geladinho. Um beijo, amigo. E muito obrigada pelo carinho. E pelo que eu vi aqui, gente. Ela tem um canal no YouTube. Eu vou lá tá conhecendo, tá, amigo? Muitas pessoas me chamam pra me tá conhecendo o canal por conta da correria. Às vezes eu tiro até print, né? Da pessoa pedindo e acabo no hino. Mas calma que eu vou lá ainda, tá? Então, parece que ela faz geladinho. Deve ser? Hum, top, hein? Ela mandou mensagem assim. Bom dia, sua linda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Manda um beijo pra mim. E também para o meu marido. O nome dele é Carlos. Então, vou mandar um abraço pro Carlos e meu marido também, é lógico. Ô, Carlos, um abração pra você aí, ó. Tudo de bom na sua vida. E a gente tá aqui, ó. Firme e forte na luta. É, tamo junto, hein? Então, um abraço pra vocês dois. Um abraço pra vocês aí, família, muita saúde e muita conquista. Tamo junto. É, às vezes eu enrolo a língua que eu fico nervosa. É assim mesmo. Vocês já sabem, né? Então, ignora. E vou mandar um beijo também, né? Pra Carla. Beijo, amiga. Muito obrigada pelo carinho. E meu esposo, ela pediu também. Ela falou assim, ó. E manda o seu marido mandar um abraço para meu esposo, Rogério. Manda um abraço pro Rogério. Rogério, um abração aí, ó. Um abração do Gilcinha aqui, ó. Polintiano. Muita conquista aí, irmão. Tamo na luta, né? É. E quero mandar um beijão também, né? Pra Aninha Rhodes. Um beijo, amiga. Ela é lá de São Carlos. Aqui perto de Ribeirão, gente. Perto da nossa cidade. Quando a gente vai pra São Paulo, né, amor? A gente passa por lá, meu marido falou. A gente passa nem agora, né? Pertinho daqui. São Carlos, Piracurunga, tudo aí. É seguindo São Paulo aí. Então, que Deus abençoe, né? Vocês que pediu beijo, que pediu abraços. E todos vocês, né? Que nos assistem. Nos acompanham. Muitos inscritos chegando aqui. Graças a Deus. Muitos inscritos novos. Inscritos também. Então, a gente fica muito grato, né, amor? Muito feliz. Ah, muito feliz, né, amor? Porque, tipo assim, hoje a força nossa é vocês. É, vocês. Com certeza. Graças a Deus. O canalzinho tá crescendo, né? E é isso, bora pra luta. Não vamos desistir. Já começamos até outro vídeo. Vamos continuar hoje. E aí, eu vim mesmo, então, só finalizar. Espero que vocês tenham gostado. A gente começou a gravar, né, amor? Um pouquinho aqui em casa. Porque a gente já tava indo pro centro. Porque a gente de lá ia pra casa da minha sogra. Comprou umas rasteirinhas. Ah. Deu certo, né? É, deu certo. Deu certo. Aí, depois a gente continuou aqui em casa, né, com vocês. Mostramos também algumas comprinhas que meu marido fez, né, amor? Ah, é. E é isso. Mas gravou aí nossa rotina, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, gente. O like de vocês é importante. O comentário também, né? Ativem o sininho das notificações pra vocês não perder os próximos vídeos, né? E tenta, gente, não pular os anúncios pra gente tá recebendo todo mês do YouTube, tá? Porque, gente, é muito difícil receber todo mês do YouTube, né? Muito difícil, hein? Graças a Deus, né, amor? A gente conseguiu o nosso primeiro pagamento já. Agora a gente tá orando pra Deus que a gente pega o segundo. Muito feliz. E se Deus quiser, vai dar certo. Então, é só gratidão, né? Primeiramente a Deus, depois a vocês por estarem sempre aqui com a gente, nos apoiando. Mandando muita mensagem de carinho. Sempre fazendo orações pela gente. Com certeza. Mandando dicas, gente, maravilhosas. Algumas eu pego, outras ainda não, né? Porque algumas dicas, gente, precisa ter dinheiro, né? Então, é cada coisa no seu tempo, né? Com certeza. E aí, se Deus quiser, vai tudo certo. Então, esse vídeo vai atrasar um pouquinho hoje, né, amor? É, vai atrasar, mas não se preocupa que sair, vai sair. Ah, gente, nesse vídeo também, a gente mostrou como que tava a organização do antes. Depois a gente organizou. Eu só não mostrei pra vocês organizando, amor, porque o vídeo já tava longo. É. Ah, gente, também eu mostrei pra vocês, né, a organização da casa, o antes e o depois. Eu não mostrei pra vocês organizando porque o vídeo já tava longo, né? Porque eu já tinha começado, que a gente foi comprar rasteirinha, né, amor? O mais importante que eu gravei pra vocês, tá? E eu sei que vocês gostam aí do nosso dia a dia, então a gente vai gravando. Vai gravando. E é isso, gente, ó. Um beijo da gordinha sonhadora, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitiu. Tchau, gente. Fala tchau, Manu. Tchau. Tchau. Tava ali tomando café. Tchau. 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 Tchau.